Oi gente, aqui pra compartilhar com vocês o meu look de hoje, né gente, pra ir na missa hoje, né, então Estou aqui com essa blusa, né gente, de lã por baixo, né gente, é lã não, né, ela é bem quentinha É, eu acho que, assim, peguei em algum bazar, com certeza, né gente Tô aqui com esse casaquinho, esse casaquinho eu ganhei de alguém também, gente, esse casaquinho é muito bonitinho Eu gosto dele porque ele é vermelho, e vermelho, como vocês já sabem, né gente Peraí que tem mar Vermelho, como vocês já sabem, né gente, é minha cor predileta, né, eu adoro vermelho, acho que cai super bem em mim, né gente Estou aqui com essa leg que cobrei na PagMenos, né gente, vermelha também, né E botei um tênis, né gente, pra quebrar todo esse vermelho, né, um tênis branco, né, esse tênis da Nike Wright Eu amo ele, né gente, tão fazendo tênis da Taylor Swift Teras Tour com esse tênis, gente Tão personalizando ele, né, tudo mais Então, né gente É um look bem ruim também, né gente, porque hoje vai ter banda com cover ali no lago, né gente, também Eu não vou ir mais, fiz essa homenagem, né gente, essa prestação aí E falar pra vocês, né gente, é, então, continuação aqui do meu visual, fiz chapinho no cabelo, né, olha só Gostei um olhinho, ficou um pouco meio oleoso, mas tudo bem, né Uma vibe meio paula, assim, gente, eu gosto, assim, do vermelho, né Tô aqui com esse arquinho, esse arquinho, comprei na RM Cosméticos, pintei a sobrancelha, passei protetor solar, né É, um batom vermelho, eu amo esse batom vermelho, gente, olha só que lindo Esse é o da Riscote, né Tô aqui com esse brinco, comprei na Jury, né Olha só que lindo esse daqui E tô com esse terço, gente, que eu ganhei da minha amiga Fran, lindo demais esse terço vermelho E esse anel eu ganhei da minha tia, e tô com o esmalte da Impala Alcatraz de La Casa de Papel, né, gente Tô com uma vibe meio La Casa de Papel também, né, não parece? Tô parecendo com a roupa, né, do... Tô bem nessa vibe também, gente Agora que eu ouvi que o look também é semelhante à La Casa de Papel Falar pra vocês que no dia que a gente foi, no festival de inverno também Cantô, né, gente, só que é Vral, que é a versão do Bela Tchau do La Casa de Papel Que eu amo demais, né, gente Então, né, gente, mais aqui sobre o meu look Vou ir com essa bolsinha preta, né, gente, de sempre, né É novidade pra ninguém que eu sempre vou com ela, né, gente Ela não tá tão velhinha, ela tá ficando enferrujada já, mas Eu gosto dela porque cabe celular, cabe algumas coisinhas assim que eu levo, né E esse é o meu look de hoje Então hoje para ir para a missa E é isso